Pai, peço que sejas Meu melhor amigo Nos momentos em que vacilo passa o perigo Meu amigo fiel Minha camarada fiel Minha camarada fiel Pai, peço que sejas Minha vida, minha luz Quando julgo perdido e rezo a ti Meu amigo fiel Minha camarada fiel Minha camarada fiel Amor de papel 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 Pai, escuta, escuta Amor de papel 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 Pai, penso que sejas Meu melhor amigo Nos momentos em que vacilo Passa o perigo Minha amiga fiel Minha camarada fiel Minha camarada fiel Pai, penso que sejas Minha vida, minha luz Quando julgo perdido E rezo a ti Minha amiga fiel Minha camarada fiel Minha camarada fiel Amor de papel E amor de amigo Amor de papel Amor de papel Amor de papel E amor de amigo Amor de papel 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 Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Perto de bom Cada segundo fiche Na burra graça E carença aos 60 Cada hora Cada vestia sabe Que vou fazer O amor e presidente Tinha o coração E carença aos 60 Amor aos 60 E chuchu de bom Amor ingênuo E bonito demais Amor aos 60 E chuchu de bom Amor na beguiça E sumaputi de mel Cada hora Cada minuto Perto, perto de bom Cada segundo fiche Na burra graça E carença aos 60 Perto de bom Cada hora Cada vestia sabe Que vou fazer O amor e presidente Tinha o coração E carença aos 60 E carença aos 60 E carença aos 60 Tinha o coração Mãe E carença aos 60 E carença aos 60 e carença aos 60 E enfin Devemos Senhora que estás no monte Adorada por todos Pelos loulotanos Sente a nossa voz Oh mãe soberana Sela por nós Na Páscoa vens a cidade Coberta de azul e ouro Oh mãe soberana És a nossa luz O nosso tesouro Na Páscoa vens a cidade Coberta de azul e ouro Oh mãe soberana És a nossa luz O nosso tesouro Mãe soberana Nossa protetora Dai-nos tua bênção Mãe soberana Somos teus filhos Na fé e no amor Mãe soberana Nossa protetora Nossa protetora Dai-nos tua bênção Mãe soberana Somos teus filhos Na fé e no amor Mãe soberana Mãe soberana Conceição, milhares seguem teus passos, seja rico ou pobre, na fé não há distinção. Na cidade ficas, até a festa grande, para sentir sua gente, a mãe soberana, c'est l'abernon. E na festa grande, há um monte de graças, levada em um ombro, em um ombro do Andor. Mãe soberana, nossa protetora, dai-nos Tua benção. Mãe soberana, somos Teus filhos, na fé e no amor. Mãe soberana, nossa protetora, dai-nos Tua benção. Mãe soberana, somos Teus filhos, na fé e no amor. Mãe soberana, nossa protetora, dai-nos Tua benção. Mãe soberana, nossa protetora, dai-nos Tua benção. Ano novo. Feliz, 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 feliz. Feliz. Ano novo. A tudo que eu disse, tudo familia. Bom ano. Feliz. 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 Ano novo. Feliz, feliz, feliz. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nha guiné A CIDADE NO BRASIL Aguinha luz Nha camiño Nha guiné 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 Amar é um hino a vida É princípio e afim É escrever a vida A dois Amar é um hino a vida É princípio e afim É escrever a vida A dois Em cada gesto Em cada rito Em cada olhar Em cada sorriso Em cada gesto Em cada palavra Acederá-nos O mistério da vida E do amor O mistério da vida E do amor O mistério da vida O mistério da vida E do amor O mistério da vida E do amor Fazer memória Será o testemunho Será o testemunho De que vale a pena Viver Fazer memória Será o testemunho De que vale a pena Amar Em cada gesto Em cada gesto Em cada rito Em cada rito Em cada olhar Em cada olhar Em cada sorriso Em cada gesto Em cada palavra Acederá-nos Acederá-nos O mistério da vida E do amor 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 E do amor És o amor O mistério da vida E do amor Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.